Como Chega Que a hora é essa? Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa Quem disse a gente não se cansa Pode ver que fique à vontade Que tudo tá só começando Vamos acordar toda cidade O carro cedo já tá chegando E a gente vai nesse foguete Tá decolando uma lua Tá recheado de sorvete E a nossa festa continua E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia Vamos chegar que a hora é essa Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa Quem disse a gente não se cansa Pode ver que fique à vontade E tudo tá só começando Vamos acordar toda cidade O carro cedo já tá chegando E a gente vai nesse foguete Tá decolando rumo à lua Tá recheado de sorvete E a nossa festa continua E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia É só a sua companhia E vem aqui pra fazer parte Nesse momento de alegria O importante de verdade É só a sua companhia A abelha mestra E as abelhinhas Estão todas prontinhas Pra ir para a festa Nos une, que zune Lá vão pro jardim Brincar com a cravina Valsar com o jasmin Da rosa pro cravo Do cravo pra rosa Da rosa pro favo E de volta pra rosa Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu A abelha rainha Está sempre cansada Engorda a pancinha E não faz mais nada Nos une, que zune Lá vão pro jardim Brincar com a cravina Mostra com o jasmin Da rosa pro cravo Do cravo pra rosa Da rosa pro favo E de volta pra rosa Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel Venham ver como dão mel As abelhas do céu Venham ver como dão mel Hollywood fica ali bem perto Só não vê quem tem um olho aberto Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de horária milionário E eu que nem sonhava em conhecer o tal Recife Pobre saltimbanco, trapalhão Hoje sou mozinho, sou vizinho do xerife Do rabo de ala e tubarão Não, oh nós aqui Oh nós aqui Tem de tudo nessa Hollywood Vi um índio cheio de saúde Oh nós aqui Oh nós aqui Camilões malucos em linhas chates Aproveita enquanto o sonho é gratis Quem é de negar que é bom dançar Que a vida é bela Ah, nesse fabuloso xanadu Eu só tenho medo De amanhã cair da terra E acordar na casa do bubu Oh nós aqui Oh nós aqui How do you do? How do you do? Manapur Amor andai O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai Tchau, tchau O animal é tão bacana, mas também não é nem um banana Ao, 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 iau e ó, miau, 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 cocorocó Quando a porta torce o rabo, pode ser o diabo, e ora vejam só Ao, 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 cocorocó Era uma vez, e é ainda, certo país, e é ainda Onde os animais eram tratados como bestas, são ainda, são ainda Tinha um barão, bem ainda Espertalhão, bem ainda Nunca trabalhava, então achava a vida linda E achar ainda E achar ainda Um, dois, três, quatro Pelotão Sentido Pelotão Mox Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, quatro Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. 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 Lá, 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 lá. Agora eu conto uma história que toda menina já viveu. Eu já vivi. Será que é assim com você? Tenho certeza que é. Tudo que eu gosto tem frufru Tudo que eu quero tem detalhe A lantejoula pode ser azul Mas o lacinho tem que ser rosa Na minha bolsa tem escova e print Tem celular, chiclete e bola Mamãe me diz que sou inteligente Mas o papai me acha pequena Vejam só, eu já sou quase uma mocinha E ainda tenho uma boneca E de princesa eu posso ser rainha Mas não precisa tanta pressa Tudo que eu gosto tem frufru Tudo que eu quero tem detalhe A lantejoula pode ser azul Mas o lacinho tem que ser rosa Na minha bolsa tem escova e print Tem celular, chiclete e bola Mamãe me diz que sou inteligente Mas o papai me acha pequena Eu já sou quase uma mocinha E ainda tenho uma boneca